Olá estudantes do 9º ano, eu sou a professora Rosiane Portela, sou professora de língua portuguesa e é um prazer estar contigo aqui na aula de hoje. A temática, texto de divulgação científica. E o que eu trouxe hoje para a gente refletir é uma frase de Jean Piaget. O principal objetivo da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Então vamos fazer uma coisa nova hoje, vamos ter bastante conhecimento e se empenhar nele, vamos lá? O que temos para hoje? Hoje, nossos objetivos, compreender as características dos textos de divulgação científica, reconhecer a construção linguística dos textos de divulgação científica. Mas antes disso a gente vai retomar o desafio anterior. Eu pedi para vocês identificarem no texto que a gente leu, o resultado da pesquisa e a solução. Vamos lá, vamos direto para a resposta. A gente vai encontrar essa resposta lá no finalzinho do texto. O resultado da pesquisa é, ele nos dá mais dados relevantes sobre o efeito da obesidade adolescente em longo prazo. E, seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daqueles que se apresentam obesas. Então, ao longo do texto, foram mostrados vários dados, resultados da pesquisa. E aqui, já no finalzinho do texto, ele mostra para a gente qual foi o resultado final. E a solução? Qual seria a solução para a gente tentar amenizar esse problema? Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5-2-1-0. Cinco poções diárias de frutas e vegetais. Duas horas ou menos de TV por dia. Uma hora de exercícios. E nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Então, aí, nessa última parte, está a solução para o problema da questão da obesidade infantil. Isso segundo esses pesquisadores. Lembram quais são os aspectos que nós analisamos em um gênero textual? Vamos revisar? O que vocês acham? Vem comigo? Nós temos aí o conteúdo, que a gente já viu, né? Sobre o conteúdo do texto de divulgação científica, que é o resultado de pesquisas. A estrutura composicional, que também nós estudamos na aula anterior. E agora nós vamos ver o estilo linguístico, a linguagem desses textos. Então, os textos de divulgação científica, linguagem. Que tipo de linguagem nós encontramos na escrita desses textos? Então, é uma linguagem clara, objetiva, impessoal. Vocabulário técnico, acessível e norma padrão. São apenas alguns exemplos, certo? Então, a gente vai estudar algumas dessas características, mostrando aí, através da diferença, ou melhor, da junção entre o discurso científico e o discurso jornalístico. Então, vamos ler o que está escrito aí no primeiro retângulo. Os textos de divulgação científica é marcado por características do discurso científico e do discurso jornalístico. Mas, professora, o que é isso? Vamos ver o conceito. O discurso científico é a linguagem voltada ao público especializado, aquele que conhece tudo do assunto, em uma determinada área de pesquisa. O discurso jornalístico é a linguagem voltada para o público em geral, aquele público que não vai conhecer todas aquelas linguagens que a gente encontra no discurso científico. Então, quais são as características que a gente encontra, tanto do discurso científico, como do discurso jornalístico, nos textos de divulgação científica? A gente encontra o vocabulário técnico, norma culta, no jornalístico, um título atrativo, uma linguagem acessível, no científico, voz de autoridade, impessoalidade, e no jornalismo, no jornalístico, perdão, fala direta ao leitor e meta-linguagem. A gente não vai estudar tudo isso de uma vez, certo? A gente vai observar apenas aqueles dois iniciais aqui, o vocabulário técnico do discurso científico e o título atrativo. Observem aí, esse daí é o início de um texto de divulgação científica. Então, ele traz para a gente um título aliado aí ao dinamismo do desenho, do colorido, e o título, gelatina, doce, curiosidade. É um título atrativo, não é? É um texto direcionado para crianças e adolescentes, mas até os adultos iriam gostar, com certeza iria chamar a atenção. E por ter um título atrativo, eles fazem parte do discurso jornalístico. Os textos jornalísticos, eles costumam ter títulos que chamem o leitor para a leitura do texto, que sejam atraentes para a gente. Vamos agora ao texto. Leiam comigo, é bem interessante. A gelatina é uma sobremesa rápida, fácil de fazer e está disponível nos mais variados sabores e cores. Mas, para muitas pessoas, ela é um mistério. De que é feita? Como vira pó? Por que endurece no refrigerador? Meninos e meninas, é hora de acabar com essa e outras dúvidas e perceber como é doce saciar a curiosidade. Tem gente que vai torcer o nariz. Haverá quem prometa nunca mais comer gelatina na vida. Mas é preciso dizer a verdade. A gelatina é produzida a partir da pele, dos ossos e dos tendões. As fibras que unem os músculos aos ossos de animais como bois e porcos. A primeira vista pode não parecer muito apetitoso. Mas, faz todo sentido se a gente souber que a gelatina nada mais é do que um tipo de proteína, chamado de colágeno, que existe em grande quantidade. Nessas partes do corpo dos animais e do nosso próprio organismo também. Bem, então, olha, eu já coloquei aí pra gente as características de um vocabulário técnico. Ou seja, que não faz parte tanto do nosso dia a dia. Então, eu tenho pele, ossos, tendões, fibras. E tenho também proteína, colágeno. Então, o discurso técnico, o discurso científico, ele vem acompanhado dessas palavrinhas técnicas. Tem esse vocabulário específico da área. Vamos continuar a leitura do texto. Para transformar a gelatina, a pele, os ossos e os tendões de bois e porcos passam por um longo processo. Primeiro, eles são lavados. A seguir, são servidos em água para a retirada da gordura. Depois, passam um bom tempo de molho em uma solução ácida ou alcalina. Que é o contrário de ácida. Essa etapa é muito importante. Porque é quando o colágeno, uma proteína considerada grande pelos pesquisadores, começa a ser quebrado em pedaços menores. O que permite que ele se torne solúvel. Ou seja, que se dissolva em água. Uma característica que se mostrará fundamental na hora em que formos preparar a sobremesa em casa. Bom, mas o processo não acaba aí. Depois de retirar o colágeno de peles, ossos, tendões e transformar o colágeno em líquido, será preciso submetê-lo a uma secagem, formando folhas de gelatina, que encontramos em casas de produtos naturais. Se forem trituradas essas folhas, darão origem a um pó que, misturado a açúcares, corantes e aromatizantes, substâncias que dão cor e aroma artificial aos alimentos, formarão a gelatina que conhecemos e compramos no mercado. Então, aprendeu como se faz? E agora? Pronto para degustar uma gelatinazinha geladinha? Uma maravilha, não é? Então, a gente viu ali naquelas partes um pouquinho sobre o vocabulário técnico e o título. Agora, chegamos à hora do nosso desafio. Para vocês não esquecerem de mim, tá bom? Quero que todo mundo realize bem direitinho. Vamos lá. Analise no texto lido esse da gelatina outras características do discurso científico e do discurso jornalístico. Anotem tudo no caderno. Nós vimos exemplos de várias características. Então, eu quero que você analise pelo menos alguns delas nesse texto que a gente leu da gelatina. E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.